Olá gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel e eu vou fazer juntas essa roupa para munheca, ok? Vamos fazer juntas essa roupa, assim que pega teus cilos, das tuas cores preferidas, dos cilos e dos colores que te gostem, dos adornos, botõezinhos, pega teu cafezinho, teu chimarrão, busca teu cafecito, um tecito, tira da banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar a Cléa 5, a Tex, 1,96,7, 1,96,7 e ele gancho 1,5 e nós vamos fazer 38 correntinhas. 38 correntinhas, 38 cadenitas. Vamos virar aqui no quarto ponto, contando 1, 2, 3, 4. E aqui nós vamos fazer só pontos altos normais, varetas normais de 1 a 1, de 1 a 1, as varetas, ok? Varetas normais de 1 a 1, toda essa cadena, pontos normais de 1 em 1, toda essa corrente. E aqui ficaram 36 pontos, 36 varetas, ok? E lá, 38 cadenitas. Aqui subindo 3, 1, 2, 3, virando. E esse sempre junto, sempre o ponemos junto e esse forma o primeiro ponto da primeira vareta. Agora aqui nós vamos colocar 2 juntos. 1, 2. Agora de 1 em 1, de 1 a 1, basta chegar lá a outra origem, lá a outra ponta. Ó, de 1 em 1, aqui tem 2. Aqui, vamos colocar 2. Igual que aqui, ok? E aqui, temos 38 pontos na segunda. Tivemos 2 aumentos aqui e aqui, ok? Agora subindo 3. 1, 2, 3. E nós vamos aumentar novamente, né? Mas nós vamos contar assim, ó. Esse aqui, tá? Então, vamos contar como 2 pontos esse agora. Ok? 3. Aqui eu vou fazer um aumento. Então, 4. 5. 6. 7. 8. Então, nós temos 8 pontos, tá? Utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaços, tá? Aqui temos 6 espaços com 8 pontos. Porque eu coloquei os 2 juntos e aumentei 1. Então, 8 pontos. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. Esse aqui tem que ser bem contado, tá? Ó. 2 correntinhas. Vamos passar 2. 1, 2. Vamos no terceiro. E vamos fazer 8 pontos aqui dentro, tá? 8 varetas. E no mesmo espaço. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. Temos 8 pontos aqui dentro, ok? Faz 2 correntinhas. Pula 2 pontos, 2 espaços. Saltar 2 espaços. 2 espaços. No terceiro espaço. Seguir fazendo um pouco de varetas solas, de 1 a 1. E aqui, eu fiz 15 pontos. 15. 15 varetas, depois de los 8, ok? 15. Fazer 2 correntinhas. 1, 2. E no terceiro. Vou colocar mais 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 varetas. 8 varetas igual que aqui, ok? 2 cadenitas. E passa 1 no 2, no terceiro. Só que, nós vamos fazer 2 aumentos aqui, ok? Porque é pra deixar os 8. Então, nós fizemos um aumento aqui. E eu vou contar esse agora como um aumento. Eu quero colocar 8 pontos. E eu só tenho esses espaços aqui. Então, eu vou ter que usar, tá? Então, eu vou colocar 2, 3, 4, 5, ó. Outro junto. 6 e mais um junto, tá? Ó. 7, 7. E vou colocar outro junto aqui. 8, ok? Tá? Pra ficar certinho. Então, ficaram 8 pontos aqui. Sendo que eu coloquei esse junto. E depois, mais 2. Tá? Um total de 8 pontos. Utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços com 8 pontos. 2 correntinhas. 2 cadenitas. 2 espacitos. 8. 8. 8. Varetas. É num espaço nomás. 2 espacinhos. Tá? Ó. Depois das 8, tem 2. Depois, eu fiz 15 pontos. 15 varetas. 15. 2 espaços. 1, 2. Depois, no terceiro espaço, 8 pontos. Mais 2 espaços. De separação. E mais 6 espaços com 8 pontos. Igual aqui. 6 espacitos. 8 varetas. 6 espacitos. 6 espaços. 8 pontos. Tá bom? Agora, vamos subir. 1, 2, 3. Ok? Esse aqui, a gente faz junto. Igual. E agora, vamos fazer de 1 em 1. Tá? De 1 a 1. Ó. Contando, tem 5. 6. 7. 8. Ó. Eu vou colocar esse bem aqui, tá? 9 pontos. 2 correntinhas. Vem aqui, nessas outras duas. Faz um ponto baixo. Agora, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 5. E vamos ir bem no meio das 4. Tá? Ó. Tem 8 pontos. Vamos fazer no meio, ó. Deixando 4 pra cada lado. 4, ok? Com um ponto baixo. Tá? 4 pra cá. 4 pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui nessas correntinhas aqui. Ponto baixo. Ok? Agora, 1, 2 e vamos fazer esse aqui do meio. Tá? De 1 em 1. Trabarrando até aqui. De 1 a 1. Aqui, nós temos os mesmos 15 pontos. Tá? As 15 paredes. Ok? Aqui, igual. 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Separando os 4, tá? 4 pra cada lado. Ok? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa. 1, 2. E terminando aqui. Tá bom? De 1 em 1. E 1 a 1. E tá ficando assim. E aqui, eu vou colocar 2 aqui no cantinho. Pra deixar 9. Tá? Ó. Aqui, essa calça, a gente tem que prestar bem atenção. Porque ela vai ter uns aumentos. Depois, ela vai começar a diminuir. A gente vai ter que aumentar. Tá? Porque ela vai diminuindo sozinha. Ok? Então, aqui tem... Eu coloquei mais 2 aqui pra ficar 9 pontos. E aqui tem 9 pontos. Ok? Vou subir. 1, 2, 3. Virar. E vamos fazer até aqui de 1 em 1. Tá? De 1 a 1. Ok? Até aqui. Eu só fiz aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 9. Eu só vim até aqui. Notem bem. Eu não coloquei o ponto aqui em cima. Tá? Ó. Esse aqui eu coloco junto. E eu não coloquei aqui. Então, aqui ficaram 9 pontos. Tá? 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira. 9 pontos. Ok? Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vão vir aqui no meio dessas aqui. 1, 2, 3. Pra passar de uma pra outra. Sempre com pontos baixos, tá? Sempre com pontos barritos. 1, 2, 3, 4, 5. E vão vir aqui. E trabalhar esses do meio, ok? Só varetas até aqui. Aqui tem os mesmos 15. Tá? Las 15 varetas no meio, que não cambia. 15. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. E fazer igual o outro lado. Tá? A ser igual que aqui. 1, 2, 3. E aqui, eu tratei de colocar mais um, pra deixar 9, tá? Não ia ver. Pra deixar igual aqui. Tá bom? Pra te olhar bem como é que tá. Agora, nós vamos fechar. Ok? Encerrar com o ponto desse sante. Tá? Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Tá? 5. Ok? Aqui, nós temos o que contar. Nós temos 15 pontos, né? Então, vamos contar 2, 4, 6, 7. 7. 2, 4, 6, 7. E nós vamos colocar bem nesse ponto aqui, o oitavo, né? Porque nós temos 15, ok? Tá? 7, 7 para cada lado. Vamos pegar esse aqui. Esse que a gente fez aqui, ó. A correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos fazer aqui, ó. Voltar aqui no meio, ó. Da correntinha. Lembrando que esse ponto, ele não conta mais, tá? Eu fiz 5, mas esse aqui já não conta, porque ele tá pro outro lado, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Ponto baixíssimo. Ponto desse sante. Aqui, 1, 2, 3, 4. Nós fizemos 5, mas o que tá aqui já não conta mais, né? Então, aqui nós vamos subir. 1, 2, 3. Ok? Vamos colocar um ponto junto aqui. Pra ficar juntinho. E vamos seguir. Por que que eu fiz esses pontos baixíssimos? Que é pra gente começar já daqui de trás. Senão, a gente ia começar da frente. Tá? Aí, fica feio. Tá bom? Se tu quiser começar da frente, né? E tem um jeitinho legal aí, faz. Mas eu não tenho. Tá bom? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Agora, nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos 1, 2, 2, 2 cadenitas. Vamos vir aqui nessa cadena, nessa corrente, com ponto baixo. 2 correntinhas mais. Agora, com 1 ponto normal. Fazer 1 ponto. Agora, 3 correntinhas. Ó, gente. Isso aqui, como eu já falei, como eu... É um... Isso aqui é um modelo, ou seja, o desenho eu vi na internet, tá? Mas não sei como que é feito, ok? Aí, eu vou tirando, vou inventando aqui, tá? Então, não tenho, eu não tenho um papo, não tenho nada, tá bom, gente linda? É coisa da minha cabeça que eu tô inventando, fazendo a matemática aqui, tá? Na minha cabeça aqui, contando pra poder dar certo, tá bom? Então, vocês me dão desconto aí, porque eu não tô copiando, eu não tenho um papo dele, tá bom? Tá ficando assim. Vamos fechar até aqui com varetas no março, de una a una. Então, aqui tem 6. Vou colocar um bem aqui, onde eu puxei o ponto, ó. Onde eu puxei o ponto do meio, tá? Então, vou colocar um ponto aqui. Na outra perna, na outra perna, a gente faz a mesma coisa, tá? Então, tem 7. Vamos contando, ó. 8. 9. 10. 10 pontos aqui. E vamos contar esse, ó. Temos 2, 4, 6, 8, 10. Então, nós temos um total de 20 pontos direto. 20 varetas que vão aquedar a ladito una de la otra, tá? Ó, 20. 20 varetas. Ok? E vamos fazer a outra perna igual. Eu gosto de fazer as duas pernas. Ou seja, faço uma carreira de uma e uma carreira de outra. E eu vou fazer isso. Mas, quando eu fizer a próxima carreira, eu já mostro pra vocês. Tá bom? E aqui, eu fiz as duas, né? Ó, como é que ficou no meio da perna. Ok? Então, nós temos 20 pontos daqui e aqui. 20 varetas. E 20 varetas daqui e aqui. E mais esses aqui. Ok? Aqui eu peguei um fio de dentro e um fio de fora do novelo, tá? Saquei um nilo de adentro e um de afuera do oviso para... É... Para ser isso, tá? Para ser as duas pernas. Um nilo de adentro e um de afuera. Ok? Aqui nós vamos seguir pelo meio sempre. Como eu falei. Para não ser do começo aqui da frente, né? Para não ser da frente, que eu acho que... Fica meio feio, né? Tá bom? Quatro. Agora, tu vai ter que contar. Ou seja, automaticamente, cada carreira vai diminuir um ponto. Aqui nessa parte. Tá? Mas, nessas carreiras primeiras, eu não quero diminuir. Ok? Tá? Deixa eu pegar bem aqui. Umas duas carreiras aqui, pelo menos, eu não quero diminuir um ponto. Tá bom? Eu quero que tenha vinte. Então, eu vou colocar dois pontinhos junto aqui. No comecinho aqui, ó. Posso colocar um do lado de fora, mas eu vou mostrar para vocês. Tá? Ou seja, eu vou te mostrar por quê? Para não diminuir nessa parte. Então, agora, vamos fazer duas correntinhas. E vamos vir aqui no meio, ó. Nessa parte. Aqui. E fazer mais oito pontos. Tá? Oito varetas aqui, no meio. E como eu disse, quero que quede veinte varetas ali. E o que acontece é que esse modelito me di conta que cada volta diminui um ponto, uma vareta. E eu não quero ir nessa, ok? Dois, quatro, seis, oito. Tá? Oito varetas. Eu quero que tenha os veinte pontos. As veinte varetas. Assim que eu vou poner outra mais, para que não se salga uma. Ok? Aqui, assim, ando igual. Ó. Aqui, essa parte que eu falei do ponto. Então, só aqui, nessas duas ou três carreiras, que eu vou colocar um ponto a mais aqui. Tá? Não é em todo. Ok? Ó. Aí, nós vamos contar os pontos. Né? E tem que dar vinte. Ok? Fechando. E aqui, deu vinte pontos. Vinte, tá? Veinte. Total. Veinte varetas aqui e veinte aqui. Ok? Vou fazer na outra pierna igual. E, na outra volta, quero que tengamos veinte aqui também. Assim que eu vou colocar outro ponto aqui. Ok? Aqui também temos que fazer isso. Tá? E igualito. E daí, eu fiz com vinte pontos aqui também. Veinte varetas, veinte varetas. Ok? Colocando o primeiro aqui, né? Nessa partezinha aqui, ó. Aqui do lado de fora. Tá? Pra ficar igual. Aqui, eu já fiz os pontos, né? Aqui, eu vou fazer um, dois. Depois que tu pegar aqui, vai ser normal, tá? Ó. Dois. Vem aqui com ponto baixo. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. E vão vir aqui nas quatro, lembram? Ó. Um, dois, três, quatro. Deixando quatro pra cada lado. Tá? Ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui nas duas correntinhas. Ok? Sobe, dois, e vamos seguir aqui, ó. Vamos colocar aqui, lembram? Porque essa carreira, eu ainda quero vinte. Tá? Se a gente não fizer isso, tá? A partir das outras, que a gente começar daqui, vai diminuir um ponto. Tá? Em cada carreira, que é o que eu quero também. Ok? Porém, agora, nós vamos continuar com os vinte pontos. Essa carreira. Tá? Nas bentebaretas. E tu se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações dos novos vídeos. Tá? Curte, não esquece disso, é muito importante. Lembrando que tem vídeos novos todas as semanas. Ok? Ó. Fechando. E aqui, nós temos os vinte pontos. Tá? Nas bentebaretas. Ok? Fazendo a outra perna igual. Tá? Ah, ó. Uma coisa. Aqui, tá essa parte aqui da frente, né? E o ponto, lembram que ele caminha, né? Como eu falo, quando a gente fecha alguma coisa que a gente faz redondo, algum trabalho, ele vai caminhando. Né? Pra que ele não aconteça isso, e não venha pra frente o fechamento, se eu não fizer isso aqui agora, ele vai terminar aqui assim. Vamos dizer, né? Vai caminhando e fica feio a perna. Então, a cada duas voltas, mais ou menos, a cada duas voltas, vamos pular, saltar um nó. Ok? Em vez de fazer aqui, vamos fazer aqui. Tá? Aí, tu começa. Um, dois, três. E vamos seguir normal. Tá? Então, mesmo depois que tiver a perna maior, tu faz isso. Tá? Pra não caminhar o ponto. Tá joia? Assim que, para que não caminhar o cair, onde se caira, cada vez que se caira, vai caminhando, vai ficando enviesado. Para que não ocorra isso, passa um ponto deslizante para o próximo, ok? Para o outro. Para que não se faça isso. Assim que vamos seguir fazendo. Aqui está. Ó, mire a espalda. E delante. Ok? Como está ficando? Essa aqui é a quarta carreira, ó. Um, dois, três, quatro. A quarta carreira da perna. E eu quero ela com 20 pontos. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Pegando o primeiro pontinho, tá? Eu quero com 20 varetas essa parte, la quarta, vuelta, la quarta carreira de la pierna. E aqui, pra te ver agora, vai ficar mais fácil. Então, agora, tu só vai seguindo o primeiro. Tá? Ó. A gente fez esse aqui, que é esse aqui, né? Agora, vamos fazer esse. Ó. Ok? Ó, conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco cadernitas. Põe aqui nessa primeira de cinco. Aqui, põe... Coloca três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, como eu quero 20, como eu quero 20, vou poner aqui nesse. Ok? E você dá conta que eu estou fazendo as duas pernas juntas. Eu vou fazer uma volta. Uma volta de uma perna, outra volta... Outra volta... Outra volta... Da mesma volta, agora, outra perna. Prefiro assim, tá? Eu prefiro fazer assim, tá? Qualquer calça que eu faça aqui, de Barbie, tá? Eu gosto de fazer assim, sempre com as duas pernas, tá? Fazendo uma e outra. A mesma coisa sapatinho, né? De crochê. Eu não faço sapatinho de bebê de crochê. Eu faço igual o tricô, que a gente costuma fazer os dois juntos, né? Eu faço uma carreira de uma, uma carreira de outra. Tá? Costumo. Tá bom? Então, aqui, nós temos 20 pontos na quarta carreira, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? E vamos fazer a outra igual, tá bom? Agora, aqui, é a quinta carreira. Uma, duas, três, quatro. A quinta. Agora, eu vou começar a diminuir, ou seja, nem precisa, tá? É só seguir ali o ponto, ok? Ó, fazer dois. Um, dois, aqui, nós vamos subir, fazer aquele espaço, que é pra colocar os oito pontos, né? Pelo espacito delas oito varetas aqui. Dois, descer aqui. Ó, um, dois. Aqui, na quinta carreira, na quinta volta, uma, duas, três, quatro, cinco. Assim que, cada volta, nós não vamos usar esse mais, a partir daqui, tá? Então, automaticamente, em cada carreira, cada volta, vai diminuir um ponto. Aqui, nessa parte, tá? É normal. Tu vai, vai, aí tu conta, tá? Conta as duas pernas. Cuenta as duas pernas, sempre, cada volta que haces, de las duas pernas, cuenta se está certito. Assim que, aqui, agora, é dezenove varetas, ok? Tem dezenove pontos, tá? Então, a partir da quinta carreira, a gente já vai começar a diminuir a perna. Ela vai diminuindo, tá? E, automaticamente, é só a gente não utilizar esse agora, tá? Quando chegar aqui, vamos direto nesse. E vamos só seguir agora, gente linda. Ó, se tu começar a copiar, depois do que tu já fez, ó. Ó, tá? Olha bem. Então, agora, nessa parte, já vamos ter que colocar os oito, tá bom? Tá? Aí, tu só começa a copiar, que tu vai... É só seguir agora, tá bom? Lembrando que aqui, cada volta, vai diminuir um ponto, tá? Às vezes, fica... Parece que vai ficar meio, um pouquinho grande aqui, ó. Mas não é. É só porque essa aqui vai ficando assim também, tá bom? Vai ficar direitinho. Vamos trabalhar assim agora? Cada carreira diminui um ponto. Tu não vai diminuir, tá? É só não fazer esse aqui da beiradinha, ok? Lembra, né? Ó, esse não. Começa daqui. E vamos fazendo, tá? E vai, automaticamente, diminuindo um pontinho. Tá, jóia? Tô fazendo a outra perna. Então, faço as duas correntinhas, as duas cadernitas. E no uso esse. No. Vengo, directo, é nel outro, ok? Tá? E seguindo. E daí, vai diminuir um ponto automaticamente, tá bom? Bom, gente linda, ó. A gente fez até o quarto leque. Isso aqui é um leque, né? Um, dois, três, quatro. Tá? Agora, nós vamos diminuir essas correntinhas aqui. Ok? Que vem no leque. Então, eu vou fazer uma, duas, normal. Trabalhar aqui. É aqui, onde eram cinco, tá? Que acima os cinco, vamos fazer três. Ok? Um, dois, três. Três nomás. E vim aqui no meio do leque, tá? Então, a partir de agora, são só três aqui, ok? Solamente três, né? Não tendremos cinco, ok? Não tendremos cinco mais, tá? E... Donde é cinco, ponemos três, tá? Onde tem cinco correntinhas agora, a gente coloca três. Aqui, ok? E aqui, quando a gente coloca direto, daqui pra cá, a gente coloca cinco. Vamos colocar três também, tá? Então, aqui... Essas aqui vão ser três. Um, dois, três. No cinco, mais no... E aqui também, tá? Daqui, essa aqui, que são cinco. Passemos três, de a hora em adelante, tá? A partir do quarto, ó. Um, dois, três, quatro. Do quarto, abanico, tá? Do quarto leque, vamos fazer só três. Três e dois. Três e dois. Não mais cinco, ok? Aqui cinco, e aqui cinco, não. Agora, é só três, tá bom? Vamos trabalhar assim agora, então, toda ela e continuar, tá bom? De um em um, né? Aqui, e trabalhando. Então, aqui, né, ó. Vamos fazer um, dois, três, não mais? Vamos vir no meio. Essa aqui são com três. Três. Um, dois. Opa. Um, dois, três. Aqui também, três. E aqui, três. Dois, três. Pra vir aqui, ok? Assim que é a hora, donde eram cinco, hacemos três no mais. Donde era três, segui três. Donde era dois, segui dois, ok? Ó, pra fechar um pouco agora, tá? Bom, chegamos aqui, ó, contando os leques, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto leque, eu fiz essa volta aqui de cima e a outra, tá? Duas. Essa e a outra, ok? Ó. Agora, nós vamos finalizar, igual eu fiz aqui. Então, nós só vamos fazer uma correntinha e pontos baixos, tá? Toda a volta com pontos baixos. E se tu quiser mais apertada a perna, tá? Tu pode diminuir aqui. Desde aqui, já fazei com três, em vez de cinco, tá bom? Em vez de cinco cadernitas, aqui, onde pongo, já pode começar com três no mais. Ok? Ó. Fiz uma em cada uma aqui no ponto, no ponto alto, né? Nas varetas. Aqui eu faço dois. Um. Dois. Aqui, é nessa cadernita, água, dois, mas... Um. Dois. Pontos barritos. Aqui, mais dois. Um. E agora, eu já vou seguir fazendo uma correntinha. Já chegamos aqui, né? Na volta, ó. Tá? E já vamos fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma cadernita e um ponto desriçante, tá? Toda a voltita. Ok? Uma cadernita e um ponto desriçante. Toda a voltita aqui de la perna. Ok? Chegamos aqui no final. Fazer uma correntinha. Cortar. Eu vou pegar uma agulha mais fininha. Um gantijo mais delgadito. E poner pra dentro, ok? Ó. Toda vez que cortar, tu faz isso aqui. Tá? Ó. Puxa pra dentro. Pra guardar bem. Ok? Assim que... Sempre quando cortar, ele... Olha aí, só não mais. Ok? Sempre que tu cortar, tu sempre pega... Eu prefiro com uma agulha mais fininha, tá? Se tu não quiser, continua com a mesma. Tem gente que tem mais facilidade, né? Tá? Eu já acho mais fácil pegar uma agulha mais fininha e fazer isso aqui. Tá bom? Ó. Sobrou, a gente corta. O excesso. Tá? E a nossa calça ficando assim. E como eu falei, se tu quiser mais apertada, tá? É só tu começar com três aqui. Tá bom? Tá ficando assim. Pegar a linha aqui. Vem aqui na cintura, ó. Vem aqui na cintura. Nós vamos fazer só pontos baixos, ok? De um em um, tá? Ó. De um a um. Toda a cintura. Ok? Dos barquitos, no máximo. Tá? Toda a cintura. Aí, eu fiz aqui toda a volta da cintura, em pontos baixos. Vou fazer a casa pra um botão. Fazer... Um... Dois... Dois... Três... Quatro. Vou vir aqui na base do outro, né? Ó. Na base do ponto. Vou colocar um ponto aqui no meio. No meio do ponto alto, né? Aqui é um ponto alto. Aqui tá no meio. Um ponto aqui. Ó. Aqui tem outro ponto. No caso, é uma correntinha que eu subi, né? Mas faz a vez de ponto. Aqui eu vou fazer mais quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Vou colocar dois botõezinhos, tá bom? Eu coloco só um, né? Mas vou colocar dois nesse aqui, tá? Aqui eu põe no meio do ponto. Aqui eu passo pro meio do outro ponto aqui. Ó. Do outro lado. Agora, vamos subir assim. Deixar com ponto baixíssimo. E... Deixar um pedaço pros botões. Pra pregar os botões, ok? E a nossa calça tá ficando assim. Vou fazer essa blusa. Tá? Bem fácil também. Com a blusa, tá? Glossador, o que queira. Agora, com o fio rosa. E com a agulha 1,5. Tá? O mesmo fio. A mesma tex. Na mesma tex. Vamos fazer 21 correntinhas, ok? 21 correntinhas. 31 na cadernitas. Vamos virar no quarto aqui. Na quarta correntinha. Um, dois, três, quatro. Na quarta. Esse já forma o primeiro ponto, né? E agora, vamos colocar um ponto aqui do lado. É nesse. Vamos fazer um nabanicó, ok? Um leque de dois pontos. Duas correntinhas e dois pontos. Ou seja. Você é um nabanicó. De dois varetas. Dois cadernitas e dois varetas. Ok? Levo outro. Uma vareta. E outra vareta. Al ladito. Outro abanico. Igual. Ok? Um abanico igual. Com duas varetas. Duas cadernitas e duas varetas. Aqui, vamos poner seis pontos sozinhos. Ok? Seis varetas solitas. Uma ao ladito da outra. Ok? Cada uma solita entre si. Um abanico. Um abanico. Um leque de dois pontos. Duas correntinhas e dois pontos. Aqui, dois pontos sozinhos. Ou seja. Um do lado do outro. Uma vareta aladito da outra. Separaditas. Outro abanico. Opa. Outro abanico. Igual. Outro leque. Igual. E, ó. Mais três pontos. Olhem só. Por que que eu falei pra fazer 21? A gente vai usar três pontos. Porém, em dois espaços. Por quê? Porque no começo nós fizemos assim. Ok? Aí, vamos fazer assim também. Tá? Ó. Dois espacitos. Dois pontos juntos. Um espaço. Outro espaço. Com três varetas. E aqui, hicimos igual. Ok? Mire que usamos dois espaços nomás. Antes do abanico. Então, ficamos com três pontos. Três. Um leque. Dois pontos. Um leque. Um abanico. Seis varetas. Outro abanico. Mais dois varetas. Outro leque. E três pontos. Ok? Eu vou subir. Um. Dois. Três. Sempre bem apertadinho, tá? Vira. Coloca aqui. De um em um. Deu a unão nomás. E aqui, ó. Nós não vamos usar esse. Esse não, tá? Então, vamos vir direto no leque. Direto no abanico. Não utilizamos o espaço. Assim que sempre, quando venimos, quando empezamos, essa primeira parte, nunca vamos utilizar esse espacito. Ok? Sempre de aqui pra cá, esse nó. Ok? Agora sim. Agora sim. Tá? Ó. Aqui vamos usar de um em um. De um a um. E fazer... Onde tem leque, usamos o leque. Tá? Aqui de um em um. Ok? E vamos fazer todo assim. Aqui, vamos usar todos os espaços, tá? Ó. Tá? Só aqui que não. Tá? E terminamos assim. Ok? Aí, deixa eu me dizer, Raquel, ó. Tem quatro aqui. Mesmo utilizando esse, tem quatro. Aqui não utilizamos esse e tem cinco. Ok? Mas é assim, tá? Porque agora, nós vamos colocar dois juntos aqui, ó. Fazendo três. Sobe três. E aqui, ó. A gente usou esse. Mas já não vamos utilizar aquele ali. Tá bom? O YouTube se inscreve no canal. Ativa o sininho. Não te esquece, tá? Curte. Ó. Esse aqui não vamos usar. Tá? Ó. Aqui não. Vamos vir direto. Tá? Curte. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Tá bom? Suscriba-se no canal. Ativa o timbre. Dá a sineta. A campanita. Ok? Eu estou sempre esperando aqui. Tá? Sinto falta quando não vienes. Ok? Beleza que sim. Tá? Eu sinto falta quando tu não aparece, tá bom? Quando tu não manda um recado, né? Tu que tá acostumada a mandar um recadinho pra mim. Por favor, né? Eu lembro de ti sempre. De verdade que eu fico ali pensando às vezes, né? Que bom que a fulana apareça, né? Dá um oi pelo menos pra eu saber também como é que ela tá. Que tá tudo bem. Graças a Deus. Tá bom? E vamos cuidar. Lavar bem as mãos. Tá? Lavar bem as mãos. Com jabon de tocador. Com jabon de qualquer um que tengas por aí. Usar alcool. Alcool gel. Ok? E... Tá? Álcool gel. Tá bom, gente linda? Álcool gel, né? E... Lavar bem as mãos. Tá? Notem que agora, essa aqui tem seis. Esse ladinho tem seis. Seis varetas. E esse também tem seis. Lembram, né? Que um tinha cinco, o outro tinha quatro. Agora, eles se arrumarem. Tá bom? Por isso que tu não deve tentar colocar um ponto a mais. Quando a gente tá fazendo, que tu tá notando que de repente tem uma menos no começo, né? Não coloca. Tá? Vai fazendo assim como eu tô falando. Tá bom? Ok? Aqui vamos fazer normal, ó. De um em um. Lembrando que aqui eu não tô ensinando a fazer o crochê. Eu tô ensinando, é... Quem já sabe fazer o crochê, eu tô ensinando a peça. Tá? Se que eu tô ensinando a prenda, não, mas não estou ensinando a tejeira, ok? E isso é, ó. Aqui nós vamos colocar dois pontos no meio do leque. Dois varetas. Agora, vamos aqui no outro. Colocar mais dois, ó. No outro leque. Nel outro abanico. Opa. Nel outro abanico. Mas, dois. Dois varetas mais, ok? E aqui de um em um. Ó, vamos fazer assim. E aqui dois. E fechar aqui, igual fizemos aqui, ok? E aqui no final. Lembrando que aqui, ó. Eu fiz a primeira. Aqui do lado do avesso, né? Essa é a revessa. Assim que vamos a trabalhar assim. Esse vai ser o nosso lado direito, ok? Esse vai ser o nosso lado direito pela primeira carreira, tá? Ó. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais aqui. Ok? Só ida e volta. Tá? Agora sim, trabalhando de um em um, tá? Vamos acertar todos, cada espacito, um na vareta. Até aqui. E, e voltar, tá? Vamos vir e voltar. Tá bom? Trabalhando. Então, depois que fechei, tá? As carreiras fechadas, eu fiz três. Eu fiz uma, duas e três, tá? Um, dois, três. Tá bom? Eu não vou fazer um ponto baixo aqui, nada. Tá? Eu vou fazer uma correntinha. Cortar. Ok? Ó. Vou colocar pra dentro. Tá? Só isso. Agora. Bom, e aqui eu já fiz uma manga, tá? Fiz um acabamento aqui com a mesma cor da calça. Tá? Ó. Se tu quiser fazer a manga aqui, ó. Parecida, pode fazer, tá? Ó. Pode fazer com o mesmo detalhe da calça. Pode fazer com o mesmo detalhe do pantalão aqui na manga, ok? Assim que não é problema, tá? Aqui está uma manga lista. E nessa manga, eu fiz com 19 pontos. 19 varetas, ok? Assim que nessa, tem que ter 19 varetas. Não pode ter uma mais, nem uma menos. Claro que se a tua, uma, te deu 18 ou te deu 20. As com as duas iguais, ok? Aqui, vindo aqui a barra do... Vamos fazer... Com três cadenitas, ok? E bem aqui no meio, debaixo do braço, abaixo do braço. Agora, eu vou colocar um ponto aqui. Assim que tá dando 19, tá? Se tu quiser fazer de outro jeito, é como eu digo, tá? Ó. Duas. Com pano leque. Três. Aqui vamos usar todos os espaços. E vamos ter 19 pontos. Tá? Desse no ebre. De uno a uno. Ok? Toda lavoura, então. Terminando aqui, 18. E o último ponto é aqui no meio do ponto alto, ó. Tá? Desse no ebre. Tá? Assim que temos 19 pontos. Ok? Fechamos com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer só em volta, ok? Opa. Vou puxar isso aqui. Vamos fazer só em volta. Subindo três. Um. Dois. Três. Colocando junto. Mas tu conta cada volta, tá? Hay que contar cada carreira que hagas. Cuenta nomás. Hay que tener 19 varetas, ok? O sea, como dije, se o teu te deu uma menos ou uma máis, não importa. Pero hay que tener os dois iguales, ok? E vamos fazer, ó. Uma, duas, né? Ó. Uma, duas, três, quatro. Ok? Quatro vueltas en la manga, tá? Ok? Duas. Aí, assim, um pouquinho mais, ok? Trabajando. Terminei aqui. Fechei. Tá? Agora, vamos fazer isso aqui com o mesmo fio da calça. Com o mesmo color dele, com o pantalão. Fazer só pontos baixos, ok? Com tuas barretas no máximo, tá? Aqui, a gente segura. De um em um, tá bom? Ó. Só pontos baixos. Pra o acabamento. Seguinte, puxa. Vamos fazer todo, toda a volta, assim. Toda a volta. Aqui, é só fechar com ponto baixíssimo. Primeiro ponto, desde o santo, é ser um na cadenita nomás. Ok? E, ó. E puxar pra dentro, tá? Um gantinho de madrugadito, como me gusta. Ok? E traí-lo para dentro. Delírio. Com o outro fio mais escuro. Nós vamos fazer aqui embaixo. Ó. Aqui. Igual aqui, tá? Ó. Aqui. Aqui em cima também. Igual aqui. Nós só vamos mudar aqui. Então, vou pegar um, dois, três, quatro no meio. Um, dois, três, quatro. É no meio. É na carreira do meio. Aqui, ó. Ok? Tá? Vamos ser no quarto ponto. Então, aqui vamos fazer um, dois. E vamos vir aqui, ó. No próximo. Tá? Vou segurar esse aqui. Ok? Esse aqui eu vou colocar aqui também. Um. Dois. Dois cadenitas. E eu vim aqui. Uno, dois. Sempre no meio do ponto, tá? Um, dois. Ó. Agora eu vou vir aqui em cima. E aqui nós vamos fazer de uno a uno, tá? De um em um. Ok? Só pontos baixos. De um em um. Ok? Chegamos aqui. Tudo com ponto baixinho. Ponto baixo. Ponto barrigas. Aqui, nós vamos ter que colocar dois botõezinhos, né? Ó. Então, aqui eu vou fazer um, dois, três. Ok? Tá? Pra nós colocar um botãozinho aqui. Aqui eu vou fazer só dois. Um, dois. Uno, dois. Aqui novamente. Um, dois, três. Ok? Lembra que nós começamos aqui do meio, né? Ó. Tá? Então, aqui vai o botão. Agora, dois. Dois. Dois nomás. Dois também. E mais dois. Ok? Chegamos aqui embaixo. Colocar um. Dois aqui no cantinho. E vamos fazer de um em um, igual fizemos na manga e na gola. Tá? Como hicimos na manga e no cuello também. Solo ponto bajitos. Tá? Ok? Isso nomás. Hasta aqui. Fiz aqui toda a volta, né? Cheguei aqui. Eu vou colocar aqui junto. Agora nós vamos colocar botões. Ok? Então, eu vou cortar. Tá? E nós vamos pregar os botões aqui. Vamos fazer essa viseira agora? É facinho, tá bom? Agora, com o fio rosa, rosa mais claro, nós vamos fazer 40 correntinhas, tá? 40 cadenitas. 40 correntinhas. Agora, o que nós vamos fazer, tu tem que medir na cabeça da tua boneca. Tá? Ó. Tem que dar na cabeça dela. Ok? Vamos fechar. Eu vou encerrar com aquele ponto derrissante. Subir uma correntinha. E nós vamos fazer só pontos baixos. Tá? Ó. De um em um. De um a um pontos barritos. Ok? Toda a volta. Aqui eu fechar com ponto baixíssimo. E tu, como eu falei, né? Tu tem que experimentar na cabeça da tua boneca. Porque pode que o teu ponto seja mais frouxinho ou mais apertado que o meu, tá? Aí, de repente, tu tem que usar outra tática. Colocar um pouquinho mais. Tá bom? Ó. Eu até vou virar aqui. Ok? Ó. Deixar o ponto pra lá. Só dê uma voltinha pro fio ficar pra cá. Tá? Porque eu vou fazer do outro lado. Ok? Aqui vai ficar pra trás. Ó. Coloquei pra cima. E essa aqui foi de onde pensamos. Aqui na cadernita. Eu fiz por cá. Agora eu vou fazer pro outro lado. Tá? Só isso. Ok? E vou fazer de um em um. De uno a uno. Outra vez. Aqui em cima. Tá? Ó. E esse não mais. Toda a volta. Cheguei aqui. Onde eu fiz a volta ali, né? Pra fazer na parte de cima. Ok? Ó. Eu só virei, né? Pro fio ficar aqui. Tá bom? Ó. Eu fiz uma carreira pra cá. E outra carreira pra cá. Ok? Agora, uma correntinha. Uma cadernita. Colocar dois pontos juntos. Ó. Dois. Dois pontos baixinhos juntos. Dois pontos baixinhos juntos. Tá? Dois pontos baixinhos juntos. Dois pontos baixinhos juntos. Dois pontos baixinhos juntos. Ok? Eu coloquei dez. Tá? Dez vezes de doze. Ok? Aqui eu vou passar... Ó. Coloquei dez. Aqui eu vou passar um ponto pra cá. Com ponto baixíssimo. Ok? Vou voltar. E vou vir aqui, ó. Com ponto baixíssimo. E no próximo, vou fazer ponto baixo. Vou seguir com ponto baixo. Tá? Eu uno a uno. Ponto baixíssimo. Até aqui. Ó. Cheguei aqui no final. Antes do último. Tá? Vou com ponto baixíssimo. E com ponto baixíssimo. E vou cortar. Ok? Uma correntinha e cortei. Ok? Vou colocar pra dentro. Tá? Sempre com a agulha mais fina. Com o outro fio. Vamos começar aqui. Vamos fazer de um em um, tá? De um no a um no. Toda a volta com pontos baixos. Ok? Vou botar um pouquinho aqui. De um em um. Toda a volta. Chegando aqui. Tá? Pode cortar e fazer a mesma coisa aqui em cima. Tá? Igual aqui. Fazer aqui em cima. Tá? Só pontos baixos. E eu terminei. Vou colocar um botãozinho aqui. Tá? Terminei aqui. Ó. Como que ficou. Coloca o enfeite que tu tiver. Tá? Coloca uma florzinha. Uma pérolazinha. Tu não tem um... Igual o meu. Não tem problema. Tá? Inventa aí. Tá? Eu tenho certeza que tu consegue inventar. Tá bom? Olha. E os enfeites são a teu gosto. Tá? Aqui tem cola de silicone. Eu não gosto muito de usar cola. Tá? Ó. Esse mais claro. Eu vou colocar aqui embaixo. Tu faz o que tu quiser. Tá? Enfeita como tu quiser. Tá bom? Bom, gente linda. A nossa roupa ficou assim. Se tu gostou, não te esquece. Curte. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificações com novos vídeos. Se te gostou, dime. Suscriba-te no canal. Ativa o timbre. A campanita. A sineta. Lembra que tem vídeos novos todas as semanas. Há vídeos novos todas as semanas. Ok? Não te olvides. Tá? E mais roupa de boneca é só clicar no link na descrição. Olhar no canal que tem de tudo. Um pouco. E mais roupa de manhã que é link na descrição. Ou mirar no canal que é de tudo um pouco. E não esquece minha página no Facebook, Instagram, Pinterest, Raquel Gaúcha Crochê em qualquer uma delas. Muito obrigada pela tua companhia. Muitas graças. Deus te bendiga. Deus te abençoe. Hasta pronto. Até a próxima. Tchau.